Pessoal, a parte importantíssima, importantíssima, tá? Quando a gente vai começar a estudar a parte de cálculo, é saber realizar bem a parte da faturação, potenciação e radiciação. Isso são conceitos que a gente trabalha desde o nosso ensino fundamental e ensino médio e agora no ensino superior, agora que tu vai estudar mais profundamente a parte de cálculo, isso aí vai se tornar indispensável. Então, a minha experiência mostra que muitos de vocês que entram na universidade, vocês têm uma certa dificuldade com essas, em relembrar alguns desses conceitos. E esses conceitos, então, eles acabam, eles por si só, sendo dificuldade e não a disciplina de cálculo, vocês estão entendendo? Então, a disciplina de cálculo, ela tem um conceito dela, que é isso, mas aí pra te chegar nela, tu precisa passar pelos conhecimentos de faturação, potenciação e radiciação. E aí, às vezes, o meu nome tem essa dúvida, que é do ensino médio, não consegue suplantar isso, então, acaba botando a culpa no pobre coitado do cálculo, que, na verdade, tem lá seus conceitos à parte, mas precisa da base, né? Que é constituída aí pelo nosso pré-cálculo, nesse caso, faturação, potenciação e radiciação. Então, eu estou trazendo pra vocês aqui as principais partes, pra que vocês possam verificar o que vai ser importante pra vocês e depois, logicamente, vou disponibilizar esse material pra vocês e, se vocês quiserem assistir outras aulas no YouTube pra completar, vocês não só podem, como devem fazer isso. Se vocês sentirem alguma dificuldade, ou nem lembrarem quando chegar, por exemplo, na parte dos exercícios que serão feitos por meio dos monitores daqui a pouco, se vocês sentirem que não está 100% segura, aí você pode revisar, né? Você pode ir atrás com o reto material, enquanto ainda não iniciou o seu curso da graduação, né? Corre atrás pra poder, quando chegar lá, chegar em interaço, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa relembrar é a parte da faturação. Então, aqui eu trago esse exemplo, que fica bem explícito, né? O que que seria? Então, eu tenho aqui uma equação que é 3x que multiplica x menos 2, do lado esquerdo. E se eu fizer a multiplicação desse termo com os membros, fizer a distribuição, né? Se eu distribuir aqui, ó, deixa eu habilitar aqui minha caneta. Contador. Então, se eu distribuir, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar esse 3x e distribuir aqui pra pra esse x e pra esse 2, a gente vai ter 3x ao quadrado menos 6x, certo? Só que o que que eu fiz da esquerda pra direita? Eu tô expandindo. Essa é uma expansão. Matematicamente, a gente utiliza esse termo. E da direita pra esquerda, é o que nós chamamos de fatoração, que é a operação que vocês terão que fazer muitas das vezes, principalmente quando vocês estiverem estudando limites, que é o primeiro tópico dentro da disciplina de cálculo. Vocês iniciam o estudo de cálculo através de limites. E lá vai ser cobrado de vocês muito esse conhecimento aqui de fatoração. Então, o que que é fatoração no final das contas? Olha só. É basicamente escrever na forma de produto, porque, olha, aqui eu tinha 3x ao quadrado menos 6x, e aí eu consegui colocar o 3x em evidência, e aí eu fiquei com o 3x que multiplica o x menos 2. Então, a fatoração nada mais é do que você arranjar um jeito de transformar a expressão que tinha apenas sinais de mais e menos e transformar aquilo num produto. Ah, e pra que que esse produto vai servir? Pra muitas coisas, muitas coisas serão resolvidas a partir do momento em que você reescreve a sua equação e passa a reescrever na forma de um produto. Eu só peço a vocês que tenham um pouco de paciência, que no momento adequado isso vai ser apresentado pra vocês. O porquê de a gente fatorar as expressões, ou seja, transformar em produto. Tá ok? Mas isso aqui dá uma boa ideia, né? Pra vocês terem entendido o que é essa tal de fatoração. É transformar em produto, ok? E aí eu trago uma tabelinha de fatoração algébrica, que essa tabela a gente estudou assim exativamente, principalmente no nosso ensino fundamental. E agora, nesse momento, elas serão fundamentais. São todos esses itens de UATS7 e alguns outros, mas os principais são esses que estão aí, tá bom? E aí, o que eu recomendo pros meus alunos nesse momento? Eu recomendo pra vocês que, se possível, vocês ou escrevam num papel mesmo, com a mão, e preguem em algum lugar da casa de vocês, que vocês sempre estejam passando. Ou, se for possível, imprimir esse slide, que eu vou disponibilizar pra ti, e coloca na parede, certo? Pra te sempre ter contado. Por quê? Porque todas essas sete expressões, vocês sempre serão exigidos, né? E aí, quando tu tá resolvendo uma conta razoável, não é bacana tu ter que parar pra olhar a fórmula, pra depois voltar. Isso aí desconcentra um pouco. Então, você saber já de cara todos esses produtos aí notáveis, essa fatoração algébrica, que já é conhecida, isso aí te adianta bastante coisa, te auxilia, tá? Então, primeiro aí seria o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença, soma entre dois cubos, e a diferença entre dois cubos. Aonde é que eu chamo atenção pra ti? Normalmente, eu vejo que os meus alunos, eles confundem algumas coisas. Por exemplo, o quadrado da diferença, às vezes ele confunde com o produto da soma pela diferença. ele acha que, ó, o a, o a menos b ao quadrado pode ser transformado, né? Esse dois pode vir pra cá, esse dois pode vir pra cá, e pode ser transformado em a quadrado menos b quadrado. Coisa que não é verdade, né? Vejam o que resulta. a menos b quadrado resulta nessa expressão bem conhecida, de três termos, né? E a quadrado menos b quadrado, olha o que é essa expressão. a mais b que multiplica a menos b. Se você multiplicar esses dois termos aqui, você vai chegar exatamente em a quadrado menos b quadrado. Então, são coisas que vocês precisam estar familiarizados. Certo? Vocês precisam se familiarizar com essas expressões, e a dica que eu te dou como professor é fazer justamente isso. Tu vai pegar essa tabela, ou vai imprimir, ou vai copiar, e vai colocar em algum lugar da tua casa, aonde, sei lá, na porta do teu armário, na porta da tua geladeira, ou, enfim, em qualquer lugar da tua casa, aonde tu sempre tenha contato com essas expressões, e sempre tenha, esteja vendo elas, de tal maneira que tu consiga assimilar essas, a maneira, né, desses produtos notáveis aí. Beleza? Esse é um conselho que eu te dou pra te fazer. Pra te não ficar perdido no momento dos cálculos. A outra parte é a parte da potenciação. Muitas propriedades que aparecem da potenciação que os meus alunos esquecem quando eu começo a resolver ali o cálculo. Então, vamos lá. Começar do começo. A base aqui é a parte que está aí embaixo, que está sendo representada aí pela letra A. O expoente representado pela letra N, a parte que está aí em cima. e a potência, então, seria o conjunto da base com o expoente. Certo? E aí, por exemplo, A elevado a N significa dizer que você vai pegar esse A e repetir N vezes o A. A vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. Muito simples, né? Ok. E aí, só pra relembrar, propriedade de potenciação. Quando a gente tem, por exemplo, A elevado a N vezes A elevado a N, o que acontece? Eles têm a mesma base. A base é exatamente a mesma. O A, só o expoente que muda. O que eu faço nessa ocasião? Eu conservo a base e somo os expoentes. Ok? E o que acontece quando eu tenho uma divisão de mesma base? Nesse caso, eu conservo a base, no caso é A, e vou subtrair os expoentes. Primeiro, o que está no numerador, e o segundo, o que está no denominador, ficando, portanto, N menos N. Ok? Se eu tiver a potência de potência, ou seja, eu tenho A elevado a M, e isso está elevado a N. O que eu posso fazer nesse caso? Você pode simplesmente multiplicar os dois números que estão na potência. No caso, M vezes N. Ok? E quando eu tenho, isso aqui vai ser muito utilizado também quando nós estivermos trabalhando com derivadas. A elevado a menos N. O que é um A elevado a menos N? Nada mais é do que um elevado a A, um sobre, desculpa, um sobre A, e esse A estará elevado a N. Ou seja, para você tirar esse negativo que aqui está, do expoente, você precisa colocar e fazer uma inversão. Trazer o que estava no numerador para o denominador. E aí, quando você traz para o denominador, você acaba tirando o sinal. Professor, toda vez vai ser isso? Todas as vezes, tá? Vai ficar um sobre A elevado a N quando eu tiver um A elevado a menos N. Tá ok? Então, por exemplo, deixa eu riscar aqui. Começa a riscar um pouco, né? Então, se eu tiver, por exemplo, dois elevado a menos um. Isso aqui nada mais é do que um um dividido para dois. dois. Ah, mas cadê um? Pode colocar aqui um, né? Carinha dois elevado a um. Só que dois elevado a um é dois. Então, isso aqui na verdade é um sobre dois. Entendeu? Então, agora aqui vamos fazer, sei lá, um outro exemplo aqui. Três elevado a menos dois. Para me tirar esse menos, o que eu tenho que fazer? Um em cima, coloco o três embaixo, e o expoente que estava, só que agora positivo. 1 elevado a 3 sobre 2. Aí, logicamente, você pode testar isso aqui e fazer 3 ao quadrado é 9. Ok? Só para te relembrar, tá bom? A outra parte agora é de respeito à parte da radiciação. Professor... O que eu posso... Diga. Foi feita uma pergunta no chat da... Volta o slide, por favor. Ok, obrigado. A terceira expressão. Ele está falando, professor, sobre a questão da multiplicação aí. É porque... É porque dos expoentes. Quando tem, professor, um expoente elevado a um expoente. Não necessariamente é só a multiplicação, né? Quando a gente tem uma cadeia de expoentes aí. Ah, ele quer saber se eu poderia ter outras passadas multiplicando. Tipo assim, né? Vamos lá. A elevado a M. Aí, esse M está elevado a N. E esse aqui está elevado, digamos, a um K. Ah, vai embora, não é isso? Seria mais ou menos isso? A pergunta? Eu acho que eu sei o que ele está falando. É porque quando tem assim... No caso, não tem parênteses, tá? A elevado a M. E esse M está elevado a N, né? Nesse caso, como não tem parênteses, pega o M e eleva o N. E depois desse resultado... Ah, tá. Entendi. Isso, não é só a multiplicação direta, professor, dos expoentes. Nesse caso aí que o senhor tem os parênteses, a gente multiplica, né? K vezes N, vezes M, resulta o final. Agora, quando a gente tem expoente de expoente até aí um determinado N, aí de fora para dentro a gente vem fazendo a potência dos expoentes. É, é basicamente como eu falei aqui, né? Eu tenho um M, eu tenho um N, eu tenho um K. Então, toda vez que for potência de potência, basta você ir multiplicando, né? Basta você multiplicar cada uma das potências. Ok? Deu para entender? Então, é porque aqui ficou meio esquisito como se o... tivesse aqui o M elevado a N, né? Na verdade, é isso aqui, ó. É o A elevado a M que está elevado a N, entendeu? É o conjunto. O conjunto A elevado a M que está elevado a N. Deu para entender? Realmente faltou um parêntese aqui, tá legal? Ficou faltando esse parêntese para poder ajustar isso que aqui está. Ok? Aqui nesse caso, por exemplo, ficaria A elevado a M que multiplica N e que multiplica um K. É só... Basta eu sair multiplicando. Conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência gera a multiplicação dos expoentes. Tá ok? Bom, aí agora aqui a gente vai entrar na parte da radiciação. Aqui também tem uma parte da revisão muito interessante que a gente... Algumas propriedades a gente se esquece. Então, vamos lá. Eu tenho a raiz enésima de A a raiz enésima de B e estou multiplicando. Quando estou multiplicando, o que eu posso fazer? Veja, eu tenho o mesmo índice N. Nesse caso, o que eu posso? Posso multiplicar os dois, levar para dentro da raiz os dois, multiplicar eles e permanecer com o mesmo índice. Isso é uma propriedade. O que eu posso fazer também? Se eu tiver agora não a multiplicação, mas a divisão, de novo com o mesmo índice, o índice N. Ao invés de separar a raiz, eu posso colocar uma única raiz de índice N e fazer a divisão dos termos dentro da raiz. Logicamente que esse B não pode ser zero. Ele até ressalva aqui, né? Por que que B não pode ser zero? Obedecendo aquela questão do conjunto lá, dos números racionais. Não pode... Não... A divisão por zero, ela é uma indeterminação. Então, para não gerar problema dentro do conjunto dos números reais, a gente considera que o B ali é de frente de zero. Ok? Mas o principal é essa propriedade, essa sacada aqui, que você pode fazer. Bom? Aqui aparece uma outra informação. Eu tenho... Agora sim ficou legal. A raiz enésima de A e tudo isso, olha o parêntese, elevado a M. Tudo isso aqui está elevado a M. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse M e trazer para dentro da raiz e fazer A elevado a M. Certo? Aí fica a raiz enésima de N de A elevado a M. Ok? Uma propriedade. E quando eu tiver a raiz dentro de uma outra raiz? Isso aí, muita dúvida também aparece quando tem esses problemas. Tu vai pegar os índices e sair multiplicando e transformar em uma única raiz. Pode eliminar as várias raízes, colocar apenas uma única raiz e multiplicar apenas os índices pertencentes a cada uma das raízes. Tá legal? Beleza? Bom, aí aqui, nessa parte aqui específica, vai entrar uma propriedade da radiciação que a gente vai precisar muito dessa propriedade, saber quando, quando nós estivermos estudando a segunda parte do estudo de cálculo, que é a parte das derivadas. Vai ter umas regrinhas lá de derivadas que vai exigir esse conhecimento que está bem aqui. Qual é esse conhecimento? Toda vez que você tiver a raiz enésima de A elevado a M, você pode transformar isso aqui para potenciação. Então, é a transformação da radiciação em potenciação. Aí fica assim, A elevado a M sobre o N. Aí aqui a gente faz algumas considerações, né? O A pertence, pode ser qualquer número real, o N pode ser pertencente a qualquer número real com exceção do zero, esse asterisco que não pode ser zero, e o M pertencente aos inteiros. Tá? Aí aqui tem alguns exemplos. Bora fazer essa transformação. Por exemplo, 4 elevado a meio. 4 elevado a meio, o que acontece? O 2 que estava no denominador veio para o índice e o 1 que estava no numerador veio para virar potência. Certo? Aí virou raiz quadrada de 4, que é 2. Beleza. 1 sobre 9 elevado a menos 3 sobre 2. 1 sobre 9 elevado a 3 sobre 2. Bora transformar isso para a raiz. Como é que fica? Bom, primeiramente o que acontece? Eu tenho essa parte negativa. Já te falei que toda vez que tiver uma parte negativa, você tem que inverter a sua fração. Então o que acontece aqui no final das contas? Para tirar esse menos, você tem que levar esse 9 para cima e esse 1 para baixo. Por conta da divisão de fração por 1, certo? E aí, então, o que era 1 sobre 9 vira 9 elevado a 3 sobre 2. Agora aqui, positivo. Sabe? Ah, professor, então basta inverter aqui e mudar o sinal? Basta isso. Perceba que eu mudei só o sinal, mas continua 3 sobre 2. Está bom? O 3 sobre 2 continua. Igual a raiz quadrada. Aí agora, eu tenho um número, uma base elevada a uma potência que é a fração. Como é que eu transformo isso em raiz? O 3 vai para o índice. E o 2 vira a potência do número que está dentro da raiz. Aí se vira, logicamente, 3 elevado a terceiro. Isso aqui é 27. Beleza? Isso aqui vai ser muito utilizado. Aí tem até uma pequena dica, porque não aceita, que toda vez que eu falo sobre essa parte do pré-cálculo, os meus alunos, eles falavam sobre o macete e eu nunca sabia o que era. Então vocês possivelmente já aprenderam. Quem não aprender, vai aprender agora. Então é assim, quem está na sombra, passa para o sol. E quem está no sol, passa para a sombra. Então o que ele está considerando? Que nesse momento aqui, digamos que aqui está o sol, o A está no sol e o B está na sombra, aqui embaixo, da divisão considerada como uma sombra. Quando você transforma para a raiz, o que acontece? O B estava na sombra do A, aí ele vai para o sol, ali fora da raiz, e o A que estava no sol, ele passa para a sombra, considerando a sombra aqui, no caso, a raiz. Então esse é um pequeno macete que a gente vai agregando no conhecimento dos alunos para poder relembrar dos conceitos e facilitar a revisão desses pequenos conceitos tão importantes para a gente. Está ok? Aí, para dar aqui uma chacoalhada nesses relembrates, eu te pergunto, quanto é a raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado? Eu gostaria que vocês marcassem aí no chat do YouTube, nesse momento, na opinião de vocês, quanto é que dá essa resposta? É 2 ou é menos 2 essa resposta aí? Somos parte, logicamente, da revisão, de radiciação, daqueles conceitos que a gente estudar. Na opinião de vocês, respondam, por favor, no chat, a raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado, isso dá 2 ou dá menos 2? Vamos lá, deixa eu tentar aqui ir para o chat com vocês. Onde é que vocês estão? É 2 ou menos 2? Responde aí. A maioria do pessoal está respondendo o que aí? 2? Tudo menos 2, pessoal. Tudo menos 2? O pessoal está enterado, a maioria está respondendo 2. É 2 ou menos 2? Olha, vejam bem que isso aí é apenas uma pergunta dentre as várias outras, bem simples, inclusive, mas geralmente já gera dúvidas nos alunos. Então, essa pergunta que eu faço, logicamente, que não tem problema se tu não souberes, mas ela já te indica que a gente precisa revisar esses conteúdos. Quais são os conteúdos? Potenciação e radiciação. A gente tem que rever esses assuntos. Então, vamos lá. Você até respondeu aí que dá mais ou menos 2, né? Então, olha só. Vamos lá resolver isso aqui. É o seguinte. Geralmente, vou compartilhar aqui minha tela contigo. Geralmente, o que a gente está acostumado a fazer? O que a gente está acostumado a fazer? Ah, se tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. A gente geralmente aprende a fazer corte, né? Corta o 2 daqui com o 2 daqui, esse resultado vai dar 2. É isso? Só confirmando o monitor, vocês estão vendo a minha tela? O quadro negro? Sim. Perfeito, né? Então, geralmente é isso que a gente aprende, né? Fazer esse corte do 2 com a potência aqui. Aí, quando chega na hora desse exercício, né? Deixa eu mudar aqui. Quando chega na hora desse exercício, eu apresentei para vocês agora, então, eu tenho aqui a raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado. Bem simples, né? Mas pode causar confusão. Aí, tu pode achar que tu pode fazer assim, corta o 2 daqui da raiz quadrada com o 2, cortou o 2 com o 2 vai sair o quê? Com menos 2, não é isso? Foi o que sobrou. Só que não é bem assim, certo? Não é bem assim. Isso aqui está totalmente errado. O que que acontece? Veja bem. Esse 2 que aqui está, a gente pode até fazer uma outra representação. Como é que tu pode enxergar isso aqui? Pode fazer o seguinte, a raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado. Resolve o primeiro que está aqui dentro da raiz. Quanto é menos 2 elevado ao quadrado? É uma base negativa elevada ao expoente par. O que que acontece nesse caso? O resultado vai dar, obviamente, positivo, não é isso? Então, menos 2 elevado ao quadrado dá 4 positivo. Por que que dá positivo? Porque o índice é paz, isso é revisão de potências, hein? Revisão de potência. Então, vai dar 4. E aí, a raiz de 4 é quanto, pessoal? A raiz de 4 é exatamente 2. Certo? Então, a raiz de 4 é exatamente 2. Tudo bem? Então, a resposta nesse caso do que a gente está abriguando aí seria a raiz quadrada de 4, de... Aliás, a raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado é exatamente 2 como algumas pessoas responderam aí. Tá bom? Só uma perguntinha marota aí, né? Para que vocês pudessem interagir comigo. Ok? Vamos voltar aqui para o zilá. Então, a resposta seria o 2 positivo. E aí, nesse momento agora da nossa revisão, eu trago sempre uma pergunta que os meus alunos me fazem no momento das avaliações. Tá lá o cara resolvendo uma derivada ou uma integral, que é um assunto que a gente vai ver em cálculo. E aí, ele esbarca com uma dúvida básica lá do pré-cálculo. E aí, ele vira para mim, professor, será que eu posso fazer essa operação aqui? Ele olha para mim e me pergunta se pode fazer a operação. E aí, logicamente, no momento da prova da avaliação, eu não posso tirar a dúvida. Aquele é o momento em que ele tem que mostrar que ele relenda dos conceitos. Mas aí, eu tenho uma dica para vocês que podem passar por essa situação de saber se uma determinada operação pode ser feita ou não. Tipo essa aqui, esse exercício aqui. Pô, será que isso aqui é 2? Será que é menos 2? Qual é a recomendação que eu tenho para vocês quando vocês estiverem com dúvidas referentes a alguns conceitos de potência, principalmente, de potência e radiciação? O que vocês fazem? A dica que eu dou para vocês é que façam teste com valores pequenos. Porque, às vezes, por exemplo, a gente tem 2 elevado ao número grande, 2 elevado a 30, 2 elevado ao número grande, e vocês não sabem como lidar, o que vai dar isso, digamos, caso vocês não estejam com uma calculadora, certo? E aí, a minha recomendação é essa, você vai fazer o exercício, mas com um número bem pequeno, um número prático que dê só para você fazer o teste. Professor, como assim? Então, vamos lá. Vamos partir desse exemplo aqui, A elevado a N dividido por A elevado a N. Pô, eu não me lembro disso. Eu não sei se é conservar a base, subtrair o expoente, eu não sei se é conservar a base, como eu coloco aqui, divide o expoente, eu não sei se é conservar a base, multiplica os expoentes, eu não sei se é conservar a base ou soma os expoentes. Estou com essa dúvida. Eu não sei, eu não lembro lá, eu estudei muito tempo atrás e não estou me lembrando como é que faz isso, certo? E eu preciso resolver para poder entregar aqui a prova. Olha só a dica que eu te dou. Veja lá, acompanha comigo o raciocínio. Então, vamos partir do exemplo. Então, tu não sabe o que tu tem que fazer, certo? Nesse caso aqui. Nesse caso é a tua ecólica. A minha dica é que você jogue um valor pequeno para você testar. Então, vamos lá fazer. 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Esse aqui seria o teu M e esse aqui seria o teu M. Pessoal, quanto é que vai dar essa conta? Essa conta tem que dar quanto no final das contas? A gente sabe, que 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 2 é 4. Então, 4 dividido para 4 tem que dar 1. Então, tu já sabe qual é o resultado desse negócio. Ok? Vamos fazer o teste das possibilidades, que pode ser. Vamos lá. Primeira coisa, digamos que eu ache que o expoente tem que ser dividido. Então, eu vou fazer 2, conserva a base e divide os expoentes. Ficaria 2 dividido para 2. 2 dividido para 2 é 1. aí ficaria, no final das contas, 2 elevado a 1, que é 2, o que seria um absurdo, porque o resultado tem que dar quanto? O resultado tem que dar 1 no final das contas. Então, tu já sabe que isso aqui está fora de cogitação. Beleza? Vamos para o próximo. Multiplicar. Digamos que eu pense que é para multiplicar, quando está dividindo. Aí, eu vou lá, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Aí vai ficar 2 elevado a 4, que dá 16, o que é um outro absurdo. Por quê? Porque tem que dar de novo. A resposta não sabe que vai dar 1. Então, não é multiplicando que resolve a parada. Vamos agora somar. Será que é somar? Faça. 2 elevado a 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4. 2 elevado a 4 também dá 16. Está fora de cogitação. E, finalmente, você vai testar. A última possibilidade é sempre assim, né? A gente vai testar até que a última é que a gente encontra, nunca é a primeira que a gente tenta. Então, vai ficar 2 elevado a 2 menos 2. E 2 menos 2, você sabe que é 0. E todo o número elevado a 0 dá quanto? Dá exatamente 1, que é a única que bate com a resposta. E, portanto, através de uma simples verificação com números pequenos, com números pequenos, você conseguiu identificar uma parte do conceito de potenciação que você tinha esquecido. Isso dá para fazer com várias coisas, tá? Dá para você fazer com várias... Esse pequeno teste que eu fiz aqui, dá para você fazer. Dá um pouco de trabalho? Talvez. Está fazendo a prova, né? Mas é muito melhor do que tu errar a questão. Você não está lembrando, você não tem acesso à calculadora, você não tem acesso a alguma outra coisa. E aí, você pode, através de uma pequena inferência, pequeno teste, descobrir a regra da potenciação. O mesmo também vale para a radiciação, vale para algumas outras coisas. Você pode testar valores, inclusive. No momento que você testa valores, você consegue fazer isso daí. Tudo bem? Então, essa aqui seria a nossa resposta, tá? Quando você tem a divisão, você subtrai, conserva a base e subtrai os expoentes. Qualquer outra coisa que você faça vai ter errado. Diga. Pergunta do Gabriel, Gabriel Nascimento. Zero elevado a zero é um? E por quê? Zero elevado a zero. É uma boa pergunta. O Gabriel deve ser de matemática ou física. Acertei, Gabriel? Bom, brincadeiras à parte é o seguinte. Zero sobre zero é uma das indeterminações que a gente encontra em cálculo. É uma das... Lembra lá da divisão por zero que eu disse que dentro dos números racionais não existiria? Então, zero elevado a zero é uma das indeterminações também que a gente encontra. E a gente até estuda em cálculo. Eu vou deixar para que quando você estiver estando em limites com o teu professor aí na universidade, você consiga saber o porquê dessa determinação. Mas eu já te adianto. Zero sobre zero não tem nenhum resultado. É indeterminação e está fora do conjunto dos números reais. E aí, se está fora do conjunto dos números reais, está fora aqui do nosso cálculo 1. Entendido, Gabriel? Zero sobre zero é indeterminação. E pelo fato de ser indeterminação, está fora do conjunto dos números reais. Se está fora do conjunto dos números reais, não estamos em cálculo 1. Ok? Mas foi uma boa pergunta, hein? Uma excelente pergunta. Bom, pessoal, agora a hora do exercício. Até coloquei uma figurinha aí para indicar o esforço que a gente vai ter que fazer para poder alcançar. Tchau. 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 Tchau.